Desce a pôr tranca agora Desce que dá bem gostoso Desce a pôr tranca agora Desce que dá bem gostoso Ô piranha não sou bombeiro Mas eu apago seu fogo Quer sentar então sentar com força Sem fizer direito ganha pau de novo Olha só o que ela faz quando nós dois tá na treta Ela me chama de cadeira e senta anima em cabo cedo Ela me chama de cadeira e senta anima em cabo cedo Eu tenho uma brincadeira novinha tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira novinha tu vai gostar É em pá é pá É em pá é pá É em pá é pá Se der em pá tu me chupa Se der pra você me dá Ela não pode me ver fumar no skunk Ela já vem me pedir pra fumar Não pode me ver fumar no skunk Ela já vem me pedir pra fumar Quer fumar pode fumar tá Mas primeiro tem que me dar Quer fumar pode fumar tá Mas primeiro tem que me dar Tchau 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 Tchau